Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Lorto na Lagoa Loteria, na Avenida Cis Brasil, bem pertinho da rodoviária. Nesta quinta-feira, 6 de outubro, está completando um mês de paralisação dos bancários. Nesta tarde, a partir das 17h, serão realizadas assembleias para discutir o fim da greve. Após várias negociações, a Federação Nacional dos Bancos, FENABAN, propôs reajuste de 8% nos salários, 15% no vale alimentação e 10% no vale refeição e no auxílio creche babá. O Comando Nacional vai indicar a aprovação da proposta. A FENABAN propõe também a compensação de todos os dias parado. Esta greve atinge 309 agências, totalizando 1.074 funcionários em todo o Rio Grande do Sul. A FENABAN propõe também a compensação de todos os dias parado.